Seguindo a orientação de Franco Basaglia, que foi o grande autor da ideia, ele foi diretor do manicômio de Trieste, um manicômio importante, e ele fechou o manicômio. Ele conseguiu, com o apoio da sua própria equipe, fechar o manicômio e colocar todos os que estavam no manicômio em liberdade, e o exemplo dele está sendo seguido no mundo inteiro. E ele achou naturalmente que não bastava deixar as pessoas saírem do manicômio, mas era preciso incluí-los socialmente. O fato de sair do manicômio não implica nisso. E ele sugeriu que as pessoas que deixam o manicômio se organizem em cooperativas. E essa foi uma das suas grandes ideias. A cooperativa social surge dessa proposta, hoje há centenas de cooperativas sociais na Itália, mas em muitos outros países também, inclusive no nosso. E esse encontro, que foi para nós histórico, o diretor da Saúde Mental do Ministério da Saúde solicitou o apoio da Secretaria Nacional da Economia Solidária à criação das cooperativas sociais sociais. Nós aceitamos o pedido com muito entusiasmo, porque é para isso que surge a economia solidária, para coisas como essa. E desde então, já faz mais de 15 anos, estamos em parceria com o Ministério da Saúde, com os CAPs principalmente, os CAPs são muito importantes, os Centros de Atenção Psicossocial, que se entusiasmaram efetivamente com a perspectiva de ajudar as pessoas, na medida que eram tiradas dos manicômios, a se instaurar socialmente, criando as suas cooperativas. Esse é um processo que já está acontecendo há bastante décadas no nosso país, e o último dado que eu tenho do Ministério da Saúde, e eles acompanham isso melhor do que nós, é de que há 660 cooperativas sociais no nosso país. Eu sou entusiasta do resgate humano, que é uma particularidade, uma característica da economia solidária. Nós trabalhamos com pessoas excluídas, seja pelo desemprego, seja por sofrimento psíquico, por pessoas que moram na rua. E esse resgate humano é muito comovente. Ele acontece sobretudo pela iniciativa das próprias pessoas, as que superam essa condição, ajudadas naturalmente. nos CAPES, o fomento às cooperativas sociais é muito evidente, e as assistentes sociais, os psicólogos, os enfermeiros, os médicos, sem dúvida desempenham um papel estratégico por isso.